Três empresas vão concorrer à licitação que vai definir a nova organização social responsável pelo Hospital da Mulher em Aracatuba. Mas o resultado só deve sair no ano que vem. Só continuam em funcionamento os serviços de mamografia e banco de leite. Dona Vera lamenta o cancelamento dos outros atendimentos do Hospital da Mulher em Aracatuba. É uma pena, viu, porque você sabe que o hospital aqui é para... Não só para a gente que mora por aqui ou por outras regiões, é muito importante, né? E é uma pena que a gente está sentindo, porque é um movimento danado que tinha aqui no hospital e agora praticamente o hospital está morto. Em julho deste ano, a Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes, então responsável pela instituição, teve os repasses da Prefeitura suspensos pelo Ministério Público Estadual porque uma ação civil pública apontou irregularidades nos repasses feitos em 2014, quando a entidade assumiu os serviços no Hospital da Mulher. Em setembro, a associação anunciou que deixaria os serviços. Os procedimentos de parto e urgência foram transferidos para a Santa Casa da Cidade e os atendimentos do hospital ficaram por conta da Prefeitura Municipal. Toda essa questão da ação civil pública, ela interferiu no nosso planejamento de uma outra forma. Então, haviam decisões de recurso, a hora falava, não, fecha tal data, depois, não, continua mais um mês. Em outubro, a Prefeitura suspendeu a primeira licitação da empresa que ia gerir a instituição. Nós fizemos uma primeira tentativa, muitas empresas com o S compareceram para a visita técnica. No dia 2, entregaram lá os seus envelopes e houve a inabilitação de uma e outra também, que poderia ter entrado com recurso. Um novo processo licitatório foi aberto pela Prefeitura nesta terça-feira. Três empresas vão concorrer à licitação que vai escolher a nova organização social que será responsável pela administração do hospital. Foi reservada uma verba de aproximadamente 800 mil reais para que possam ser feitas adequações no prédio, inclusive em equipamentos também. Vai haver um período de transição de 90 dias do vencedor desse processo licitatório para quem está prestando o serviço hoje. Então, nesse período de 90 dias que nós chamamos de transição, essas adequações vão ser feitas. O resultado da nova empresa vencedora da licitação deve sair no ano que vem. Depois de uma promessa frustrada no meio do ano, a população espera que, dessa vez, o hospital consiga superar, de uma vez por todas, essa crise. Parado, abadonado, né? Tudo estragado, as cadeiras. Eu acho muito difícil. É ruim demais, né? Fica difícil, né? Para a população de Aracatuba, né?